Fala pessoal, beleza? Mais um dia de luta aí, tamo na correria aí, a 376 aqui, a rodovia tá toda cheia de siga e para, pare e siga, tá em processo de duplicação, né? Já faz um bom tempo, mas é uma topografia, já falei em vídeos anteriores, uma topografia bem... Bem complicada, né? É muita subida, muito morro, pedra, né? Então o processo é bem menor, mas eu, a princípio, não vi aí a tendência de túneis, né? Bastante mananciais de água, essas coisas, então requer todo um processo mais delicado, né? Estado do Paraná, interior do Paraná, né? Norte do Paraná aí O céu tá branco mesmo, viu gente? Não é configuração da luz não, tá? São as nuvens brancas mesmo Salve, salve galerinha, beleza? Olha uma dica de ouro pra você, hein? Você que tá por aí esperando carga, procurando carga nos postos aí, ou tá cansado de procurar em aplicativo de busca de carga Baixa o app cargo na lojinha de Play Store lá do seu aparelho, onde você baixa os aplicativos, procure lá pelo app cargo Ali você faz um cadastro bem simples, fácil de você fazer, depois localizador, liga ali, né? O GPS, o localizador do seu aparelho E você vai localizar as cargas que estão próximas de você E você vai fazer a negociação do frete direto com o embarcador, sem interferência Para de ficar se batendo aí, meu amigo Baixa o app cargo que eu garanto pra você que vai ser top das galáxias, hein? Além do mais, quando você baixar o aplicativo e cadastrar, você vai ganhar um número de sorte Pra você concorrer a um prêmio E além do mais, tem outras vantagens exclusivas aí, de quem é cadastrado, como desconto em vários outros estabelecimentos O app cargo vem pra facilitar a vida do caminhoneiro e não pra complicar, hein? Aí vai sobrar tempo pra vontade pra você assistir aquele filmezinho do Netflix aí Valeu, galera! Vocês estão vendo o vídeo num ângulo diferente, né? O pessoal sempre, antigamente, fazia muito vídeo nesse formato De trás pra frente Pegando um pouco o painel, pegando um pouco a estrada Fica um pouco escuro aqui, não tem muito o que iluminar também Porque tá isofilmado Deixa eu ver se acender essa luz aqui, melhora um pouco Um pouquinho a coisa Vocês já perceberam que Esse aqui, quando você passa nos lombados, passa no lugar, você nem sente, né, gente? Ele é muito confortável, gente Tem um monte de porta-treco aqui Pro fundo, não cai nada Tem o porta-garrafa aqui embaixo, pra você pôr água Mineral, porta-carteira Aqui em cima tem bastante porta-objeto Caminhão perfeito É macio Econômico, né? É um povo, né, gente? Caminhão Tanto bem cuidado, a manutenção, a gente não tem o que O que reclamar, né? Eu Eu tenho que ser humilde, né? Bastante, porque a gente Tem que ser humilde, né? Em tudo Eu O que eu sei muito sobre o caminhão É algum vídeo, alguma coisa que a gente procura saber Pra entender, né? E a gente tem noção, né? De anos e anos Algumas coisas que mudam A aparência De alguns botões De algumas colocações de botão Mas As funções é praticamente, basicamente Sempre o mesmo, né? Mas eu nunca tinha trabalhado com esse caminhão Novo, assim Nesse ano Que é, né? E Deixei em bastante funções Bloqueio de subida Ar-condicionado Tranquilo É básico aqui, mas tem Gente, é uma coisa que todo mundo tinha que saber aprender Toda mudança de faixa Você tem que sinalizar Toda a intenção De trânsito E caminhão você tem que sinalizar Bem antes, viu gente? Bem antes Quanto antes, melhor Prestar muita atenção na estrada Tomar cuidado Nas curvas Diminuir bastante Antes das curvas Não perca o medo da máquina Não perca o medo da estrada Mantenha-se sempre atento Não se distrai com qualquer coisa Você vê, ó Minha câmera tá lá atrás Eu tô fazendo de conta Que eu não tô nem vendo É muito perigoso Não é aconselhável, né? E faz muitos anos Que eu gravo vídeo Assim, eu procuro sempre ter É... Muito cuidado, né? Tanto que a minha GoPro Ela é toda feita com Comando de voz Controle remoto Já pra evitar esse tipo de situação Eu não coloquei amplitude Pra ver o espelho retrovisor Porque essa janela Ela tem aquelas telas De proteção Antifurto Antirrobo Coisa de rastreamento Aí fica Fica até ruim De ver ali Então eu preferi deixar ele mais nesse ângulo aí Que é como se você estivesse Dirigindo bruto aí Mas é gostoso O banco dele tem bastante Conforto É... Várias regulagens De... Olha, ó Quebrou na subida É o que eu sempre falo, hein? Subida Você tem que subir Na casca de ovo, né? Porque Tem muita pressão no caminhão O banco dele Esse FH aqui Ele tem bastante regulagem É... Do encosto Eu no começo lá falei Que o banco era pequeno Mas não é, não É só uma Uma sensação Mas ele podia ser um pouquinho Mais largo, assim, né? A gente que tem a Buda Parece um hipopótamo Um elefante sentado Aqui Eu não falei isso Falei? Falei Não tenho preguiça Aí então a gente Ocupa mais espaço Mas ele é bom A entrada aqui Pra você mudar pra cama Vim pro banco O volante escamoteio Vai lá na frente Você pode erguer bem o volante Tirar o volante dele ali É super agradável O pessoal falava sempre Que o Scania é bem mais confortável Que o Volvo Que não sei o que Cara Não dá pra sentir diferença Assim Anormal, né? Porque a coisa com o Volvo Ele é mais Mais assim Molão Mais sensível Mas cara É totalmente Significante Você não percebe não Já se acostuma De cara Ele é alto, né? Pra mim que saia da pezinha Que era chatinha Baixinha Mas já me acostumei também Já peguei Nesses dias aí Que eu tô com ele Aí já Já peguei o jeito Da coisa Vai pra lá Passa Passa Lá no meio do mato Vê lá, mano Chega perto O pessoal fica doido Achando eu falando Brincando com os caminhões Gente, para com isso É um baita Tem um caminhãozão Só Só aqui Não tem muito conforto Aliás Não tem conforto Deu com o motorista Caminho muito seco Como é abrição de boca Já assim de tarde Rapaz Direto Se você gostou Desse ângulo aí Dá um joguinho No vídeo aí Que eu vou dar Um coraçãozinho Pra vocês Deixa eu virar ele Pra cá Ele tá correndo Pra lá Meu petastão Tem um motor Segura, hein Aí freia Muito bom de freia Esse caminhão Excepcional Freio Top das galáxias Tanto freio motor Como freio mecânico Muito bom Gostei demais do freio Dê-lhe A única única coisa Assim, só que também não é uma coisa Não é uma coisa que Que deixa mal Eu mudaria Esse câmbio aqui Estão vendo aqui Aqui, ó Minha coxa Tá vendo Nossa, esse vídeo Nesse street view Deixa o gordo A única coisa Que eu vou dar A minha linha Que é diferente Que o Scania É lá em cima É lá em cima É lá em cima Na coluna Na coluna de coisa Mas o resto Não tem nada Não Deixa eu ver se eu consigo Indicar aqui Tá bom, galera? Se você gosta de Volvo Gosta de Scania Qual que é a marca Que você mais Admira Mercedes Sinotruc Deixa aí nos comentários Que eu vou deixar um coraçãozinho Pra você Qual que é a sua marca preferida Qual caminhão que você mais gosta Escreve aí nos comentários Pra deixar um coraçãozinho Valeu Um abraço, pessoal Daqui a pouco nós estamos aí A minha movie se filmou muito tríche